A gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela É, a gente quer viver pelo direito, a gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão É, 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 é A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o seu suor A gente quer valer o nosso amor, a gente quer o bom e do melhor A gente quer dar atenção, a gente quer dar um coração, a gente quer subar de prazer A gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade É, é, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela É, é, a gente quer viver pelo direito, a gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão A gente quer viver!